Do Piseiro, do Piseiro pro Fag, do Fag pro Piseiro, viu? É isso mesmo Vai que vai Vai saber notícia me tocando a cidade Vai receber foto minha aí no seu WhatsApp Eu não vou te dar o gostinho De não ter notícias minhas Vai curtir cada história da minha volta por cima E aí, vai! Vou só pra tu me beber, só pra tu me beber Não vou te bloquear, não vou te bloquear Só pra tu me ver feliz pra me não te superar Não vou te bloquear, não vou te bloquear Tu vai chorar, vai chorar, vai chorar, vai chorar, tu vai chorar Tu vai chorar, vai chorar, vai chorar, vai chorar, vai chorar O nome do homem é isso aí, ó Lucas Grado Vai te segurando Vai se segurando Vai se segurando Vai que vai Vai, Don Juan Vai, Don Juan Vai, Don Juan Vai, Don Juan Diva assim, ó Oi, vai saber notícia me tocando a cidade Vai, carai Vai receber foto minha aí no seu WhatsApp E aí, Don Juan Não vou te dar um gostinho de não ter notícia minha Vai assistir cada história da minha volta por cima Oi, só pra tu me beber, só pra tu me beber Não vou te bloquear, não vou te bloquear Só pra tu me ver feliz pra me ver te superar Não vou te bloquear, não vou te bloquear Tu vai chorar, vai chorar, vai chorar, tu vai chorar Tu vai chorar, vai chorar, vai chorar, vai chorar Muito obrigado!